O que é uma biblioteca? Pode ser também um ambiente de desenvolvimento. A biblioteca tem essa função de estender aquela funcionalidade. Isso é, nós temos o Python regular, o Python básico, que ele tem um conjunto de funções. Você pode utilizar um método, uma função, para você estender as capacidades de Python. E por que a gente estenderia as capacidades de Python? Vamos imaginar o seguinte cenário hipotético. Imagina você, um programador de Python. E aí você tem um problema grandão para resolver. Você resolve esse problema, gasta meses para resolver o problema, aí o seu programa está resolvido, bonitinho, perfeito. Está lindo a solução dele. Quando você for resolver, usar essa solução num outro problema no futuro, você não precisa refazer tudo do zero. Você simplesmente vai pegar aquele problema e vai conectar no seu novo programa. Esse processo de inserir a sua solução anterior num novo programa, ele é essa extensão. É esse importar que a gente chama. Então, o método que a gente utiliza para importar essas funcionalidades é o comando no Python, o comando import. Então, se você quiser ver o site do Spyder, editar import, ele automaticamente vai mostrar para vocês essa janelinha de ajuda aqui. Deixa eu deixar grandão para vocês aqui. e eu vou facilitar a vida. Minha educação. Então, ele vai ficar esse comando import. E o que você pode importar? Você pode importar as bibliotecas. Você não pode chegar em qualquer coisa que ele importe. Você tem que chegar em os nomes das bibliotecas que existem. Onde essas bibliotecas ficam? Elas vão ser instaladas normalmente pelo sistema operacional ou pelo pacote de Python 3G. Se vocês usarem o Anaconda, ele já instalou um monte de bibliotecas para vocês. Mas para vocês saberem, no Anaconda, onde fica, eu vou abrir o Anaconda. Usar o Anaconda Navigator. Deixa ele abrir na minha máquina. E aí, eu compartilho com vocês. Vamos lá. Eu sumi. Está abrindo ainda. Vamos lá. Isso aqui, então, gente, é o Anaconda Navigator. Eles estão vendo agora. E dentro dele vai ter o Environment. Aqui à esquerda. Infelizmente, não tem como deixar a letrinha maior, eu acho. Então, vocês vão ter que fazer e apertar o olho aí para ver. Não vejo. E essa lista aqui que vocês estão vendo aqui, que eu estou colocando aqui, gigante, cheio de nomezinhos, são exatamente os pacotes. Esses que têm um sigilozinho do Python, que eu vi que são as bibliotecas nativas. Ou seja, são partes do Python. Aqui não. Não são, não. Essas são as pessoas que estão instaladas. E essas são as possíveis de instalar. Não instaladas. Todas estão instaladas aqui. Eu não sei o que esse sigilo significa. Eu não uso Anaconda, tá? Eu uso... Quem for de Linux. Tatiana, quem for de Linux, vai depender do Linux. Como eu disse para você, eu prefiro Linux. Mas, por questões do evento, eu estou usando o Windows durante essas três semanas. É muita contra gosto. No Linux, você vai instalar o pacote. Me diz aí qual Linux você usa. E aí eu te digo. Me diga o teu Linux que eu te digo o comando. E o Lugo aí? Lugo ou Yugo? Não sei. Deve ser Yugo. Porque se fosse Lugo, seria um L maiúsculo. Inofar. Construir uma biblioteca é escrever Python. Para você construir uma biblioteca, você tem que escrever programas em Python. O processo de construir uma biblioteca é você fazer o seu comando, todo o seu programinha Python e disponibilizar ele. Ubuntu, Adriano, você vai usar o comando dpkg. Todos os pacotes Python, ele começa o nome Python 3, traço alguma coisa. Então, se você digitar aí no seu Ubuntu, eu vou dar o comando aqui. Deixa eu botar a cena mais para cima. Para ficar maior. Isso aqui é um comando do Ubuntu. dpkg-l maiúsculo, pipe-grep, Python 3. Então, é a mesma coisa. dpkg-l, pipe-grep, Python 3. Ele vai listar todos os pacotes Python instalados. Verifica, nessa lista, se ele tem o Python 3 numpy. Se ele não tiver o Python 3 numpy, você vai ter que instalar agora. Então, eu faço o seguinte. do apt install, Python 3 numpy, o Python 3, matplotlib. É lube. É lube, então. Isso é engraçado, não é? Tá, eu não entendi. Deve ser uma piada. Não sei. Bruno, eu não vou entrar em detalhes do pipe, tá? Não é recomendado usar o pipe se você não criar um ambiente virtual. Porque o pipe vai, pode conflitar com o seu ultracional. Eu não gosto. Como eu não vou tratar de ambientes virtuais nesse curso, o virtual environment, como o pacote do pipe, etc. Eu não recomendo. Pode instalar. Se você já usa o pipe install no Python, no Debian, no Linux, qualquer, que está funcionando para você, perfeito. Segue a via. Mas quem usa o Debian pode fazer dessa forma. Quem não usa o Debian aí, que é o Debian Ubuntu, por exemplo, o Ubuntu e o Debian é a mesma coisa. Então, nesse sentido. O Conda é quem tem o Araconda. Eu não vou também dar os meus detalhes. É melhor instalar o... pelo Araconda 9D. Sim. O Conda lista, lista de bibliotecas. E pelo PIP, é o PIP Frizz. Tá? Então, é importante vocês terem essas duas bibliotecas instaladas. NumPy e Macplot.ly. E como é que a gente sabe? Vamos lá. Ah, tá. Eu acho que está instalada. Como é que eu posso saber que está instalada? Muito fácil. Você dá aqui no console, que é isso. Aí, import. NumPy. Se ele não reclamar, é porque existe instalado e está funcionando. Se ele reclamar, ele vai falar uma coisa assim, módulo not found error. Ele não conseguiu encontrar esse módulo. Então, mas se você digitar importe no MPy e ele funcionar, você tem tudo para continuar o curso agora. Todo mundo, por favor, abra o console e digite isso. Se der o erro de importe de modo não encontrado, me informa, por favor. O importante é dar prosseguimento do curso. Então, você pode importar da biblioteca. Então, uma coisa interessante quando você importa da biblioteca, meu pai, é que eles herdaram uma ideia aqui, é uma das boas ideias, uma das poucas boas ideias do C++, que é uma questão chamada espaço de nomes, ou namespace. Douglas, sim, é uma outra forma, mas o DPKG é mais rápido. E é o correio. O APT, para esse caso, para listar pacotes instalados, não é a melhor coisa que tem. Mas tudo bem. Voltando. Importante, meu pai, no nome que eu estava falando. É, mas no Google Colab, se você quiser uma biblioteca que não tem lá, eu acho que não tem. Não tem como fazer não funcionar. Então, é uma boa solução para você brincar, eu acho, não para trabalhar a sério. Então, vamos lá. Importante, não pai. Eu não lembro o que eu falava, é uma coisa importante. Mas disso, a gente esquece, não é importante. Ah, namespace. Eu não estava prestando atenção, mas eu já percebi isso. Uma coisa boa de ser mais demais são os namespaces, os espaços de nome. O que significa isso? Significa que vamos chegar lá, vamos chegar lá. Significa que que todas as funções que o NumPy trouxer para dentro do Python, ela vai ter um nome prefixado com o nome NumPy. vamos dizer que seria o nome da família, como se fosse o nome de família, né? Eu não sou Igor, Morgado. Então, não sou um Igor qualquer, não sou um Igor de qualquer outro Igor, sou um Igor Morgado. Pode ter outro Igor, como se fosse o Igor Machado, vai dar aula de Blockchains. Pode ter outro Igor, pode ter esse tipo o Igor Marvado, que eu não conheço, nunca fui apresentado a ele. Então, esse namespace, ele permite que diferentes bibliotecas possam apresentar funções com o mesmo nome e não haver conflito. O que não acontece no C. O C, quando você importa uma biblioteca, como entende, se tiverem nomes parecidos, ele se sobrepõe. E, dependendo da forma que você está compilando o seu programa, ele vai dar um erro. Pode ser que você não pode sobrepor, você se coloca na frente. Também funciona, também pode acontecer, dependendo da sua intenção. Mas, como se não é uma aula de C, nem de compilação, e sim de Python, o importante é que o Python traga os namespaces. Isso é uma coisa boa. Mas namespace é bom usar, mas não exagerar. E qual a importância do NumPy? Como eu falei na aula anterior, o NumPy é uma das razões pelo qual o Python, ele se colocou muito bem no mercado de computação científica. Quem estava aí na apresentação do Elvis, mas sim de algumas pessoas a ver o Gustavo. Foi uma apresentação muito boa de vezes passagem, exceto por aquela falha. Não foi no meu computador dessa vez. Porque todo mundo foi uma vaquinha para comprar um computador novo também. É que não foi no meu computador dessa vez. Foi em alguma coisa no YouTube, porque, simplesmente, está funcionando a internet, o computador está pepe, mas o YouTube não estava recebendo o streaming. Eu rebutei a máquina que eu continuo recebendo, aí depois voltou. Então, foi no final do processo. A apresentação foi muito boa e alguém perguntou em que linguagem foi feita toda a pesquisa dele e ele falou que foi feita em Python. Ou seja, toda aquela pesquisa super interessante em Python. E, na verdade, dentro do ramo da inteligência artificial, o Python, ele está tomando a frente de tudo. Então, o meu pai é essa biblioteca científica que permite você fazer computações numéricas de forma muito eficiente utilizando Python. Como a gente percebeu naquela aula que ele falou de listas, quando eu somo duas listas, ele não faz uma operação aritmética. Ele faz, na verdade, uma concatelação e não é o que a gente espera dentro de uma biblioteca matemática. Vamos continuar, então, aqui, falando sobre o importe. Normalmente, quando eu fiz o importe do NumPy, vocês vão ver em todo lugar, vamos fazer import NumPy ex-NP. Por que ele faz isso? É, começou há 16 minutos. Por que ele faz isso? Porque esse NP, ele é um apelido. A pessoa não quer digitar NumPy, 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 toda hora, a gente bota NP. Mas o cliente é os dois ao mesmo tempo. Então, vamos dar um exemplo da biblioteca NumPy aqui. A primeira coisa que a biblioteca NumPy nos fornece é uma função que perguntaram, que é a função raiz quadrada. Repare, se eu digitar square root aqui, ele vai falar que square root é um comando não definido, não conhece esse comando. mas como eu importei o NumPy, eu tenho a biblioteca NumPy square root. Repare ali que ele fala que é uma função square root. Ele vai instalar, se tiver instalado, eu importo. você não sabe como instala, João, dá uma volta no vídeo aí e dá uma olhada. O Claudio já explicou isso algumas vezes. Ou seja, agora com o NumPy eu consigo tirar a raiz quadrada, por exemplo, e o número 4, olha que legal, o número 2 ali. o Python, ele está falando do apelido, né? Então, para não ficar instando NumPy, 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 eu boto o NP que foi o apelido que eu criei, square root, square root, for, e ele dá o mesmo resultado, é a mesma coisa, é a mesma função. Eu posso até perguntar para o Python, square root NumPy é igual NumPy, np, square root? Olha só, interessante aqui, estou verificando essas duas funções são iguais, é isso que são. Então, eu também posso importar outra biblioteca, vou importar a biblioteca math, padrão do Python. A biblioteca math do Python também me dá a raiz quadrada. Entendeu ali? Agora eu vou perguntar se a biblioteca square root do Python é igual à biblioteca square root do NumPy. ele disse false, ou seja, que não são na biblioteca, de fato não são. Mas repara que ambas deram o mesmo resultado. Aí eu pergunto, mas por que eu uso um ou uso o outro? Por que tem duas? É porque a do Python, a específica para o Python é para usar operações de raiz quadrada convencionais. E a do NumPy é para utilizar as operações dentro das funções e dentro das estruturas do NumPy, são estruturas particulares, que nós vamos ver daqui a pouco. O NumPy tem uma lista especial, que é chamada NumPyArray, que é um objeto multidimensional. Nós vamos entender daqui a pouco. nós podemos importar outro aqui também, importe CMF. O CMF ele é habilitado com a matemática em números complexos. Então ele me permite, por exemplo, fazer raiz quadrada em menos 1. Olha só, ele retorna 1J, que é o número complexo. Perceba que se eu fizer mesmo com a raiz quadrada aqui da biblioteca Math normal, ele falou que o valor é um erro. E aí dá esse erro amigado pelo erro do domínio matemático. Ou seja, a função Math da biblioteca Python padrão, ela não reconhece computação complexa. Já do CMF, reconhece. Vocês conseguem me dizer o porquê que existem duas bibliotecas sim, João, você já vem do Anaconda com o padrão. Então, como é que é isso? Então, o meu Nampai aqui. Olha só, do Nampai ele não faz também contas com números complexos. não é um número especial que dá um valor inválido. Se eu não me engano, eu deixo de ser SQRT. Não me engano. complexo desligado. Depois eu procuro. Como é que está a estabilidade complexa no Nampai? Eu achava que ela se fosse RQ. Então, vamos lá. Então, são essas três formas. São as formas de importar, colocar a pedido. Aí, a pergunta que vocês fazem é, eu vou ter que estar agitando Nampai, 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 toda vez, o NPNP? Eu diria que sim. Essa é a coisa certa a se fazer. E recomendo vocês muito fortemente a fazer isso. Mas, se vocês terem muita preguiça, vocês podem fazer o seguinte. From, vamos dizer assim, Nampai, import SQRT. Essa construção, ela vai fazer o seguinte. Ele vai carregar do Nampai a biblioteca raiz quadrada, a função raiz quadrada, a biblioteca Nampai, a função raiz quadrada, e colocar ela no espaço no padrão do sistema. Ou seja, agora eu tenho uma raiz quadrada. Mas a questão que eu faço é a seguinte, tá bom, aí digamos que eu digito esse comando lá no início do meu programa Nampai, aí tem um programa de 10 mil linhas para baixo, aí lá no final você digita SQRT3. A pergunta que eu faço, é uma raiz quadrada complexa? É a raiz quadrada do Nampai? É a raiz quadrada normal do Nampai? Eu não sei. Agora, se eu digitar NT, por exemplo, aqui eu tenho certeza que é a raiz quadrada do Nampai. Por isso, é sempre melhor manter os namespaces no programa, mesmo que faça escrever mais. Até vocês terem muita certeza do que é melhor e do que é pior fazer as situações, façam dessa forma. depois de anos de prática, um, dois anos, onde eu estou trabalhando profissionalmente com isso, aí vocês vão começar a ver que, ah, não, nesse caso, eu posso abrir uma exceção que puder ser essa razão. No curso, não. E eu não faço isso até hoje, então, ainda não sei direito para as minhas meninas. Então, eu vou deixar o programa do jeito que tem que ser. o Nampai. Então, vamos falar um pouquinho mais do Nampai. O Nampai foi criado do projeto SciPy, foi herdado do Numeric, e tem uma biblioteca que tem uma estrutura de dados nidimensional muito poderosa, ela é computacionalmente eficiente, ele tem um conjunto de métodos e funções que você pode aplicar sobre essa estrutura de dados nidimensional muito rápida, e elas têm vários comandos de álgebra linear. Entendeu? Vale, muitos comandos de álgebra linear. Então, você pode usar para resolver um monte de problemas normais de computação, otimização, etc. O único problema que nós temos é que você não pode usar essas bibliotecas durante o curso de álgebra linear na pós. Mas por que? Se existe biblioteca, por que eu não posso usar? Porque a aula do primeiro período tem como objetivo ensinar a vocês como funciona. usar o que alguém já fez não faz você aprender como as coisas funcionam. Então, quem está fazendo o primeiro período agora, com a loura, preste doble atenção, porque vocês não vão poder usar essas funcionalidades. E aí, quem estiver querendo aprender mais sobre isso, faz o curso de álgebra linear numérica, que é hoje também, acabando aqui, e é comigo também, e lá a gente vai usar como deveria ser raiz. Então, vamos começar criando o primeiro objeto numérico numpy. Quando você criar um objeto numpy, você vai digitar ele, numpy array, e vai digitar os elementos muito parecidos com o que a gente viu na lista, lembra? Liga a lista com números. E se eu der um print N aqui, vocês vão ver, ele vai vir em 126456, como a gente esperava. O interessante é que eu posso também fazer aquela pesquisa por índice, igualzinho na lista. E eu posso pegar uma fatia também. Ou seja, tudo que a gente aprendeu ontem, vale hoje. E o que a gente aprendeu hoje não vale ontem. A gente aprendeu muito mais coisas aqui. Uma coisa interessante é que a gente pode ter uma lista, chama-se N lista, aqui, lista. Uma lista normal Python, 10, 11, 12, 13, 14. todo mundo todo mundo presteu a lista, não tenho ouvir o livro desde isso. Então, como eu estava falando, eu tenho uma lista padrão no Python e eu posso pegar essa lista e converter ela numa lista NumPy. como é que eu faço isso? Muito fácil. Eu passo para o NumPyArray a lista. Então, vocês vão ver aqui, ó, o NumPyArray. numPyArray e aí, como eu tinha falado, a gente pode ver o tipo, né? Qual o tipo de N? NumPyArray. Qual o tipo de N? NumPyArray. Qual o tipo de N lista? Lista. Eu posso perguntar, N lista é igual a N? A N? Ele deu true. Olha só a diferença, né? O que aconteceu aqui? O NumPy, ele, dentro dele, ele implementa o seguinte. Quando você está falando de comparação entre dois objetos que são iteráveis, lembra que eu falei sobre objetos iteráveis na última aula? ele não vai verificar o objeto como uma estrutura única. Ele vai verificar os seus elementos. E vai retornar pra gente uma lista ou um array, nesse caso, um array NumPy, dizendo quais são verdadeiramente iguais e quais são falsamente iguais. Quais são iguais e quais são diferentes. O que é interessante, no nosso caso, que a gente pode querer, por exemplo, dizer, olha, eu quero fazer um filtro que só tire os elementos que são iguais, ou só tire os elementos que são diferentes. Então, com essa estrutura eu consigo fazer isso. Como fazer isso? Mais pra frente. Mas é interessante que isso nos permite isso. Aí você vai perguntar, ah, mas eu queria saber se uma lista era igual a outra. Exatamente. Eu quero dizer se todos os elementos são iguais. Se forem, eu quero sim. Se não forem, eu vou botar não. Fácil. Eu uso o comando np ou para verificar se é igualdade em todos os elementos. Então, vamos lá. n igual a n lista. Aí ele diz que true. Todos os elementos são iguais. Ou seja, o np ou ele vai retornar true somente se for true todos, ou seja, é um end. Nós vimos também na última aula. É um end para cada elemento. E eu tenho o n que vai retornar se algum elemento é verdadeiro. Então, vamos fazer uma outra lista que é quase igual, mas é diferente. eu estou usando o n aqui e vou fazer o n lista 2. O elemento é do meio, esse aqui vai ser 10. O n lista 2. E eu vou criar um ângulo de lado n2 e o n lista 2. Olha só, o que eu faço n é igual a n lista. O n lista 2. n igual a n2. True, true, false, true, true. np ou n igual a n2. False, óbvio. Todos são iguais? Não, não são. Algum é igual? Verdadeiro. Interessante, né? Quebra um galhão. Continuando na ideia, então, de áudio NMA e de verificação de igualdade, o nampai, ele permite a gente criar alguns, algumas estruturas já que são meio padrão. Por exemplo, digamos que eu queira criar um array cheio de zeros, normal, né? Array inicializado com zeros. Vocês viram em C, que quando vocês, quem fez o curso de C, quem não fez, já sabe C, você inclua. Então, no C, quando você inicializa um array, ele não necessariamente está todo zerado. Então, para a gente garantir que a gente está com tudo limpinho, a gente inicializa ele aqui no Python um np zeros. Entendeu? Dá 10 zeros. Então, ele cria um array com 10 zeros. Eu posso também criar um np ones, num set. Então, dá 7, uns. Ah, então entendi. Tem np zeros, ones, twos, 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 four, não. É só 0 e 1. Por que só 0 e 1? Porque só 0 e 1 que a gente usa por padrão. Acima disso, ninguém usa. Como alguém me disse, falou o seguinte, resultado matemático é 0 ou é 1? Quando não é 1, não é 8, é pi. Então, se não é nenhum dos 3, a pergunta foi errada. inclusive eu posso fazer uma cópia da estrutura. Vamos dizer que eu tenho um array, eu tenho um array m lá, né? Aí eu quero fazer uma operação matemática entre o array m e o array q. E eles têm o mesmo tamanho. Mas eu não sei o tamanho de m. Então, eu quero criar um array zerar zeros zeros like m. O que esse comando vai fazer? Ele vai ter o array q e tem a mesma estrutura do array m, só que cheio de 0. Então, tem aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Aí eu falei para vocês que o Nampire array é muito eficiente. Por que eu falei isso? Porque é... Tatiana está lendo minha mente, Tatiana. Como eu falei, isso é uma parte que vocês vão ter que ouvir várias vezes essa mensagem que eu vou passar agora e entender com o tempo. Apesar de parecer simples inicialmente não é tão simples assim. Vamos lá. A Tatiana me perguntou o seguinte, posso criar um array sem preencher nenhum elemento dentro dele e preencher depois? A resposta é não. Por quê? Como eu disse, os arrays e Nampire são eficientes computacionalmente. Eles são feitos para serem eficientes computacionalmente. E o que quer dizer ser eficientes computacionalmente? Quer dizer que eles são rápidos. E como é que eu faço para eles serem rápidos? Eu tenho que arrumar eles. Então, eu tenho que partir de algumas premissas computacionais para que eu possa fazer ele rápido. Qual é a maior premissa computacional que eu posso fazer para ele ser rápido? Imaginemos, Tatiana. O que faz alguma coisa ser rápida no acesso àquela informação? É que essa informação esteja perto. então, quando eu crio um array independente do tamanho, eu vou criar o array que a gente disse que é um array contíguo ou contíguo, A palavra certa é contíguo. Ou seja, aqui ele está na memória um do ladinho do outro. A memória começa numa região, se você somar o número de elementos dela, multiplicar pelo tamanho do dado, vai ser onde ela vai acabar. conseguiram entender? Se não conseguiram, eu posso desenhar, literalmente. Vou esperar alguém falar que não entende para poder desenhar. Então, essa é uma premissa, mais ou menos. Então, a Tatiana disse mais ou menos, então eu vou desenhar para ela. Deixa eu abrir o programa de desenho aqui enquanto eu estou falando. Isso. O que que acontece? Eu estava também mais ou menos preparado para desconectar. Então, o que que vai acontecer? Deixa eu conectar aí. Foi. 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 Cancelo. Desconectado. Deixa eu abrir o programa aqui de... não mais ou menos. Sim, mais ou menos é igual não, mais ou menos. Né? Olha isso de atos. Eu vou abrir um, eu vou abrir um pentezinho aqui porque eu vou fazer um desenhar na caneta e não fiz a vida. Não. Não precisa de ordem alguma. A ordem é a posição da memória. Não existe ordem. é porque não me interessa a ordem. Porque quando você fala em ordem, você fala que é ordem decrescente, decrescente. Não existe isso em uma estrutura de dados numérica que eu não sei que tem a ligação. Se eu quisesse fazer uma busca, sim. Deixa eu botar a tela lá frente. pente, nada melhor do que o pente. Tudo, deixa eu diminuir um pouquinho para eu ver a mensagem de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Imagine o seguinte, eu tenho aqui zero, vai ser horrível, zero, zero, zero. Vocês estão vendo zeros aqui, não é um símbolo horrível. E agora, imagine que eu tenho a minha memória. Eita, nossa senhora. Agora, vamos ver o seguinte, a memória é muito grande. Apesar de eu contar você rápido, ele não é infinitamente rápido. Existe um tempo finito que ele leva para acessar, percorrer a memória. Então, ele tem que criar a memória daqui para baixo. Agora, imagine o seguinte, imagina que esse zero, ele está aqui, o segundo zero está aqui, o terceiro zero está aqui, e o quarto zero está aqui. Mas faça na caneta que não funcionou. O quarto zero está aqui. Aí, eu mando o computador nesse array, daqui para cá. Ele tem que entrar na memória, porque ele tem lá um registrador que é a posição da memória, ele tem que começar a vida, ele vai vir até aqui embaixo, lê esse, aí depois ele vai ler o segundo, volta, para o outro. Não, lê o primeiro aqui, lê o primeiro aqui, aí ele desce, lê o segundo aqui, sobe, lê o terceiro aqui, e desce, lê o quarto aqui. Não seria muito melhor que se eles estivessem todos um do ladinho do outro aqui na memória? Um, dois, três e quatro. E aí, quando eu fosse ler, eu leria numa passada só? Seria, né? Então, quando eu crio um vazio e vou adicionando elementos aí, eu não consigo garantir essa estrutura contínua. Por quê? Eu adiciono um espaço, mas como eu não sei qual o tamanho que ele vai ter no futuro, o meu computador vai falar, eu não sei o que que eu tenho que reservar aqui. Então, outra coisa vai ser escrita ali. E aí, quando eu vou ver, opa, espaço ocupado. Tá, aí ele vai falar, mas ele pode mover para uma área vazia. Pode, claro que ele poderia fazer isso, mas o processo de mover para uma área vazia, por si só, você tem que ler aquele dado inteiro, procurar no computador uma área vazia contínua, copiar tudo de novo e escrever. Isso, perdemos tempo, perdemos eficiência, perdemos contiguidade. Então, por isso, o NumPyArray, ele não consegue fazer isso da forma que você supôs, e ele precisa ser criado com o tamanho correto. Toda vez que você você pode concatenar dois NumPyArrays, o que acontece quando você concatena dois NumPyArrays? Você está criando, na verdade, uma cópia, gente, vou dar mais um minuto aí, mas então, vou criar, quando você cria dois NumPyArrays, você está criando uma cópia daqueles dois já. Então, você está explicitamente pedindo isso. Entendido? Fez sentido, que você tem a feira. Então, vamos voltar, voltaram a NumPyArray, tá? O Volta já tem aqui desenhado. Cadê então? Vamos voltar aqui, por aí. Só voltamos. NumPyArray, a memória voltou. Se precisar, agora nós temos a canetinha para desenhar. Meu Deus, quase. Ok. Ok. Então, como eu estava falando sobre eficiência, para ele garantir que essa memória ele vai ser percorrido da forma mais eficiente, mais rápida, o NumPyArray, ele não permite você misturar dados de múltiplos tipos diferentes. Ou seja, dentro do NumPyArray, todos os objetos têm o mesmo tipo. O que eu quero dizer? Se são inteiros, todos serão inteiros. Se são flutuantes, todos serão flutuantes. E para a gente saber isso, a gente pergunta, NumPyArray, se eu for o Array, QArray, QArray, e ele vai retornar o tipo. Ele fica, o Q é do tipo inteiro de 32 bits. É um inteiro que ocupa 32 bits na memória. Então, ele sabe que o primeiro inteiro está no primeiro 32 bits, o segundo inteiro está no segundo 32 bits. Então, para ele achar um determinado elemento, basta ele fazer uma aritmética básica. Pegar o início do dado, multiplicar pela posição que você quer, bem de 32. E aí, somar os dois que ele acha aquele dado. Por isso ele é rápido. Porque ele sabe que fazendo uma álgebra assim, ele encontra o dado. Ele precisa percorrer a memória toda. Então, se eu pegar aquele N ponto de type, vai ser float. Não, N não é float. Qual era float? Ah, o NP0 é float. NP0, 10. Ponto de type. É float. E aqui no Python, no Nampire, ele é float 64. O float 64 é equivalente ao double do C. Podia ser um float 32 também, que é o float normal. então é aí, por isso que ele é rápido. Então, nunca coloquem letras dentro do Nampire Array. Se eu criar um Nampire Array assim, eu sou float. Repara o que vai acontecer. O tipo desse Nampire Array é do tipo U4. O que ele quer dizer? Que cada elemento desse Nampire Array tem pelo menos quatro caracteres. Se eu botasse bobo, 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 bobo. O índio é 16. Tem 16 elementos. Ou seja, ele vai ocupar 16 espaços para o terceiro elemento, mas também 16 para o segundo e 16 para o primeiro. E esse número aqui é um número muito grande. O índio é um número bem grande. Então vocês vão estar aprendendo performance Nunca mistura letra Com número E se você misturar com isso Ele vai sempre converter Para o tipo mais pesado E aí se você botar uma frase aqui Vira do tipo object Não tem coisa Não vou entrar no object não Fica muito dado ali Vira do tipo objeto E quando vira do tipo objeto É a forma mais lenta de você acessar o Lampire Array Então sempre Utilizem um tipo só O tipo int, double ou float Vocês vão ser melhor Mais felizes Aí você não quer usar o Lampire Aí você quer usar outra coisa O NumPy É para dados numéricos É para computação científica Para fazer manipulação de dados Aí é outra ferramenta Aí por exemplo O curso de Python com MySQL Vai poder ajudar vocês mais Se vão aprender Pandas, por exemplo Ou vai aprender HDF5 São outras bibliotecas O que normalmente você faz Quando você quer trabalhar com dados Tem dado categórico Por exemplo Sei lá, curso O curso é um dado categórico O curso é matemática Química Física Biologia Então o curso matemática é 1 Física é 2 Biologia é 3 E por aí vai Nome Você converte isso em um ID numérico NumPy é para número É numeric Por isso que eu falei Que tem um curso de banco de dados Com SQL A Python com SQL Vai ter um curso de semana Que vem, que vem Quem quiser aprender Tá Tem o Pandas O Pandas é uma biblioteca muito Pandas Pandas Ela é muito boa para isso Aí o Pandas Vai ler CSV Vai ler SQL Vai ler Então está aprendendo tudo Vai ter Pandas SQL Vai ler tudo Lê Formato pra caramba Muito bom Gosto muito Eu leio dados geofísicos com ele Ok, continuamos Vamos lá O interessante do NumPyArray É que você pode fazer aritmética com ele Lembra aqui Que a gente tem o NLista E a gente falou Ah, NLista Mais NLista Vai dar o que? Você lembra Opa, NLista Ele vai concatenar Isso não acontece com o NumPyArray NumPyArray Se eu somar N com N Ele vai somar elemento a elemento Se eu pegar N menos N Dois Ele vai diminuir elemento a elemento Se eu pegar N Se eu pegar N e multiplicar por N Ele vai multiplicar elemento a elemento Vai ser 10 vezes 10 11 vezes 11 12 vezes 12 Só que um detalhe Ambos objetos tem que ter a mesma dimensionalidade O mesmo tamanho Então se eu tiver um outro objeto chamado Q Que eu criei aqui Eu vou criar aqui o R Que é o NumPyArray NipyUans Eu vou botar 15 elementos nele aqui 15 São 15 e uns Se eu pegar o R E somar com N Ele vai reclamar Por quê? Ele vai falar que o tamanho do R É diferente do tamanho do N Não posso fazer as operações do midcast No formato 15 e 5 Então ele tem que ter as mínimas dimensões E é exatamente por isso Que tem essa funçãozinha 0s like 1s like Para você já criar um dataset Destino Que você vai operar Que é exatamente do mesmo tamanho Que o dataset Que você está de origem Não O NumPy Ele é parte do Saitai E Saitai É um projeto maior Que tem como objetivo Criar uma suite Teras bibliotecas Científicas Onde o NumPy Ele está dentro Do Saitai É um silicone Ok? Então outras operações Você pode fazer Você pode pegar números absolutos Pode pegar NumPyABS Pegar uma matriz De novo aqui RST Você Lemparia A lei Temos 1 2 Menos 2 3 Menos 0 10 Então temos o P aqui Se pegar o NumPyABS E também retornar o P Mas só Sem o sinal O positivo Do P Eu posso fazer Inclusive Produto interno Quem não sabe Que é produto interno Não tem problema Vai aprendendo O que você já vai me mear Hoje Mas eu posso fazer Mas eu posso fazer Com o produto interno Com o produto interno Eu faço com Com o arroba Eu posso tomar Usar o método Dot E dot t Ok Então o interessante É que nós podemos operar Fazer operações entre Entre diversos vetores A gente pode ver isso como um vetor Então o motor Não matematicamente Correto Mas ainda assim O vetor Eu posso conseguir Multiplicar por um número Vamos pegar 5 vezes T Estou multiplicando Por um escalar Ele vai multiplicar 5 Cada elemento desse Ok Então vamos dar Para o segmento Nenhuma dúvida Até agora Já são 4h24 Está tudo ótimo Mais uma hora e 10 De aula Vamos falar um pouco Sobre gráficos Depois a gente vai entrar Em um pai Mais avançado Vamos Vamos ter resultados Vamos imaginar Que iremos fazer um gráfico Mais ou menos assim Deixa eu mostrar para vocês Então vamos começar Mas isso aqui Mas isso aqui é um padrão Para importar Que é o Matlab Inclusive tem vários comandos Que são idênticos Nenhuma diferença Então você usa o arroba Então você usa o arroba Ele está chamando A mesma coisa Aqui o arroba Ele copia a notação Do Matlab Se não queriam Eu não sei porque eu não uso drogas Só uso coisa boa Se tiver um engenheiro aqui Já foi escutado Então vamos juntar aqui Como é que a gente pode construir o gráfico Primeira coisa A gente vai ter que definir O nosso conjunto de dados Então O normal é tipo X e Y Então eu vou criar um conjunto X Onde ele tem NPA range NPA range é o comando NumPy Para criar aquela faixa numérica Igual o range Normal do Python Só que o resultado é um array NumPy Então eu vou criar um que vai de 0 Até 10 Tem a X Nivelar que vai de 0 até 9 E a 0 até 10 Não incluir E 10 Mas tem 10 elementos aí E tem o meu Y O meu Y É X Ao quadrado Olha que bonito Na lista você não pode fazer isso Agora você já pode Essa é a magia É a beleza NumPy E a facilidade Eu tenho X E tenho Y São de quadrado E de X E para plotar um gráfico Olha que fácil PNP plot X e Y O bom do 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 Spyder É que ele já te dá um ambientezinho aqui Com os grafizinhos Olha Olha que boniteza Virou um gráfico O meu eixo X Ele tem de 0 a 9 Ele aqui botou Um espaçamento de 2 em 2 Ele quis fazer A gente não vai brigar com ele por isso E na vertical ele colocou os valores Já bota os limites Bonitinho Estão emocionados? A cirurgia também está emocionada Então vamos entender melhor o que aconteceu aqui Se vocês repararem Eu vou diminuir Eu vou diminuir um pouquinho aqui O meu O meu range Vai ficar mais feio o meu gráfico Eu vou botar O meu X Vai ser de 0 a 5 0 a 15 Por ano de 3 em 3 E o Y vai ser o quadrado E vou botar esse gráfico de novo Olha como é que esse gráfico ficou feito Não, Pedro Não ficarão lá Olha que gráfico feio Ele é cheio de retinhas aqui Está vendo? Ou seja, ele não é suave Se você pensar numa curva No exponencial aqui Quadrática Ela é totalmente suave É óbvio O computador tem limites Quais são os limites do computador? É ser finito Você não tem a definição de infinitesimal Então para você conseguir definir uma curva muito bem delineada Que pareça uma curva curva E não uma curva reta Com essas retas Você tem que colocar simplesmente mais pontos aí Então se eu fizer uma curva com mil pontos Ela vai ficar muito mais suave Uma curva do que cinco pontos Que é o meu X Ele tem seis pontos Cinco mesmo Uma curva com cinco pontos Só que Como é que eu vou gerar cem pontos? Eu só tenho um comando Se eu botar 0 a 15 O máximo de pontos que ele vai me dar Vai ser 16 pontos 15 pontos De 0 a 14 Mas eu quis aumentar a granularidade Aí eu tenho um comando chamado MP Link Space Linear Space O que ele vai fazer? Você vai dar um intervalo Ou seja, um intervalo inferior Um intervalo superior E isso vai dizer quantos pontos você quer naquele intervalo Por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa Entre 0 e 15 E aí eu vou pedir, por exemplo, 101 pontos Eu gosto de quantidade de ímpar de pontos Aquele meio E olha só agora O X Ele já dividiu entre 0 e 15 Aí ele incluiu o 15 E botou 101 pontos aí Então, eu vou pedir agora Y, por exemplo, o X ao quadrado E mandar botar Olha a diferença da curva agora Agora ela está suave Eu quero que vocês reparem Que esse processo aqui É chamado interpolação linear Quem estiver interessado Aprender mais sobre interpolação linear Faz o curso de métodos numéricos Fazer a interpolação linear Em forma geométrica Nada mais ou menos é Do que pegar dois pontos E fazer uma linha reta entre eles Então, a interpolação linear Do tipo AX mais B Eu dou dois pontos XY Você vai querer encontrar Qual é A e qual é B Que vai definir a curvatura O ângulo dessa reta Que é o A E o deslocamento dessa reta No eixo Y Que é o B Então, isso é estudado Em métodos numéricos Vocês podem entender Lá, se aprofundar Sobre esse assunto E existem outras formas De interpolação Interpolação é uma área Por si só De estudos É claro que você começa Estudando a parte clássica Interpolação linear Do linear Do linear Splines E por aí vai E depois você Entra a sua pesquisa Se você se interessar Para esse segmento Então, vamos fazer Um outro gráfico Aqui interessante Vamos pegar um espaço Linear aqui De menos 4 A 3 Sempre um ponto Então, repara Que ele distribuiu Entre menos 4 e 3 Sempre um ponto de novo E eu vou criar aqui Três variáveis bonitinhas 1, 1 E menos 2 Por que eu escolhi Esses números? Porque eu tenho a matada Aqui já guardada De 200 aulas Que eu já dei disso E eu acho que Esse ficou um bonitinho Então, eu vou criar Uma função y Que vai ser Ax Ao quadrado Mais dx Mais c Quem sabe Que função é essa aí? Ganha um Um ponto Quem sabe Que função é essa? E para plotar Esse gráfico Eu vou usar Plot x e y Eu vou botar Uma corzinha aqui Cola Magenta Magenta é uma cor bonita Olha lá Uma equaçãozinha Quadrática Uma parábola Muito bom Uma quadrática Lá com Centrada ali Perto Do 0.5 Eu acho Inclusive Pode usar O que a gente aprendeu Na primeira aula Para achar As raízes Dessa parábola Aqui Só que ela Vai ter raiz Vai ter raiz real Sim Raiz real Aqui no menos 2 E no 1 Dá para ver Menos 2 e 1 Só fazer a regração No produto E aí Observem Vou mostrar Olha aquele gráfico Que vocês estão vendo Ali E agora Vamos olhar Esse gráfico Vamos comparar Vamos comparar Esses dois gráficos Reparem Obviamente Que ambos os gráficos São iguais Mas um É muito mais elegante Que o outro Falei que ia dar Um ponto Então Tatiana Tatiana Ponto Gabriano Um ponto Para cada É É muito mais bonito Olha só Vamos entender O que é O que nós temos Nessa Nesse gráfico A cor É a cor Mas a cor Esse azulzinho É muito mais Elegante Eu acho Eu não tenho Esse gráfico Aqui Não tem aquele Cachote Feioso Ali Que às vezes É bom Às vezes É ruim Aqui eu marquei As raízes Olha que bonitinho Aqui eu coloquei Uma letra bonita Tipo do lateque Marquei os eixos Perdeu o doce O doce Eu daria Na volta Para o erja Aí eu daria O ponto Eu já dou agora Aí eu coloco Um eixo y Aqui F de x Um x Aqui na direita Aí eu boto Uma legenda Aqui fora Com a função Descrita Um título De figura Usando lateque Para renderizar Eu não quero mostrar Para vocês a diferença Ambos os dados Essa função Aqui da esquerda Ela está mais apertadinha E a da direita E a da direita Ela está mais aberta O que eu quero dizer Por isso Que fazer gráfico É uma coisa Fazer ele ser elegante É o que tem a grade Também Vocês reparam A gradezinha cinza Que quase é visível Para dar um certo Toque estiloso No gráfico Fazer um gráfico Bem feito Um gráfico bonito Um gráfico Que você colocaria Num artigo Dá trabalho Você tem que especificar Cada um desses atributos Que eu falei para você Tem que dizer o título Tem que dizer Como você vai renderizar Esse título Que número Que você vai querer Colocar nos eixos Qual cor Que você vai querer usar Ou você vai querer Desenhar uma bolotinha Vermelha aqui Outra bolotinha Vermelha aqui E você quer desenhar Essas linhas Cinzas Montilhadinhas Quase invisíveis No fundo E não na frente Do gráfico Porque se eu mudar A ordem Vai para frente Do gráfico Eu quero botar Uma função Aqui realizada Por LaTeX Então todas Essas especificações Elas têm que ser dadas Para a biblioteca De ano gráfico Não existe Não existe Uma biblioteca Que gera Gráficos bonitos Para todo o gráfico Que você imagina Pode haver uma biblioteca Que vai gerar Um gráfico bonito Em alguns casos Mas para os outros Você vai ter que fazer Na mão Então gente A biblioteca É a mesma biblioteca Você quer É MacBots Lindo também Só que a diferença Que aqui Eu simplesmente Digitei um comando E ele foi E aqui Eu fiz todo E trabalho Para que essa função Apareça de forma elegante Tipo Eu posso mostrar O código Que gerou Essa aqui Daqui a pouco Não tem problema Nenhum Pior coisa Eu tive churrasco Você sabia Que não É na sua casa Estão tendo Churrasco Eu tenho uma casa Do vizinho Aqui Estão chegando Churrasco Então Voltemos Então Deixa eu abrir aqui Vou abrir a parábola Eu tenho um Estou conseguindo ver aí tudo que eu usei para poder fazer aquele gráfico olha a diferença aqui a gente tem PLT plot aqui não eu tenho uma batelada de comandos que define cada um daquilo se eu rodar aqui ele vai fazer deixa eu ver se precisa de alguma coisa não, não funciona ah, não tem LaTeX aqui vou ter que tirar o LaTeX Windows agora onde mais o que é o LaTeX tem que tirar todos os dolarzinhos aqui não quero abrir vou ter que trocar isso aqui para a fonte vai ficar idêntico porque eu não tenho LaTeX aqui vou tirar esse dólar também esse dólar também vou ter que resetar esse console ele já está pronto, olha lá está vendo? gerou o gráfico lá bonitinho não está com a mesma fonte não está tão bonito quanto aquele você digitou exatamente o que eu fiz aqui PLT plot você digitou exatamente o QX igual a np.linkspace menos 4 2 1 abc igual a 1 1 menos 2 não é isso? y igual a 2x ao quadrado mais 2x 9c ah tá vamos ali o mundo todo pode ser diferente ah, essa aqui nem sei o que acontece no mundo essa aqui nem sei o que acontece não sei o que está no seu X aí pode ser a coisa mais bizarra sem problema sem problema então reparem, né a diferença desse gráfico para esse gráfico aqui olha a quantidade de comandos que eu dei aqui e a quantidade de comandos que eu dei aqui deixa eu só separar um novo aqui olha a diferença o migspace está aqui olha agora fora isso completamente diferente o que gera o gráfico aqui é essa linha e o que gera o gráfico aqui é esta linha então aqui eu defino o gráfico quantos gráficos vão aparecer qual plot como é que os pontos vão aparecer as paredes as posições de cada objeto então essa mensagem eu quero passar vocês vão aprender a fazer tudo agora vocês vão ter paciência de fazer isso né então vamos continuando mais gráficos três e meia quatro e meia tem mais quarenta minutos de aula um tempo só como eu falei gente hoje eu vou mandar alguns exercícios para vocês mas eu não vou mandar durante a aula não tá eu vou mandar por e-mail de vocês que vão receber os exercícios vão ser alguns só e aí vocês vão passar até a próxima aula que vai ser só na próxima segunda então vamos falar sobre funções depois a gente vai voltar para os gráficos tá ao menos alguém ter alguma pergunta a fazer se não eu vou falar de funções uma de um ou outra então a gente já fez várias tarefas aqui dentro do nosso programa dentro do Taito e pode ser que algumas tarefas elas começam a se tornar repetitivas e pode ser que você queira automáticamente agrupar essas tarefas poder executar elas outras vezes para você fazer isso você tem que usar uma estrutura dentro da linguagem que a maioria das linguagens modernas tem isso que é a definição de funções por exemplo o ascender não tem função o conceito de função dele é uma área da memória são as funções o que são as funções são essa é uma sequência de de operações que você vai colocar da mesma forma que é um programa você vai colocando essa função e você pode passar para essa função o que nós chamamos de parâmetros ou seja são informações adicionais que você passa para essa função então eu gostaria a função uma vez que ela recebe esse dado ela pode opcionalmente retornar para você um resultado uma coisa muito uma ideia muito comum de função é a ideia de função matemática vou dar um exemplo aqui primeiro eu tenho um valor qualquer x eu aplico a esse x uma função f de x perfeito então o meu resultado vai ser um x alterado um x linha ou o que a gente chama de y ou seja você tem um valor x você enfia o seu valor x nesse f esse f é uma caixa preta que vai fazer alguma coisa e ele vai te retornar um y então o exemplo que a gente tem por exemplo é essa x igual a 1, 2, 3, 4, 7 a gente quer que o nosso f ele pegue esse x e faça por exemplo a raiz quadrada definir como raiz quadrada como é que eu posso fazer isso em Python para definir uma função eu falei a palavra definir e a palavra definir é importante para definir uma função eu uso a instrução def eu dou o nome da função e por preguiça eu vou chamar de f a função ela recebe um argumento ou parâmetro pode ser mais de um mas nesse caso eu vou colocar um só f de x e como todo bloco no Python ele começa com dois pontos e aí eu vou começar a definir esse bloco deixa eu só botar um comentário aqui que é o que eu estou fazendo então esse bloco ele vai ter aqui dentro repara que o spider já deu esse espaçamento para mim automaticamente a palavra já está quente já deu o espaçamento automaticamente e eu quero calcular a raiz quadrada e como é que eu calculo a raiz quadrada? eu tenho que importar a biblioteca math calculo a raiz quadrada aqui math .srt qual o valor que eu coloco aqui dentro desse rt? eu vou botar o valor x e vai substituir o que eu recebi de x e colocar aqui acabou eu criei a função raiz quadrada só que existe eu acho que vários problemas aí que nós vamos ver agora vamos dizer que eu queira vamos rodar esse problema rodou sem problema nenhum então eu quero passar a raiz quadrada de f eu quero rodar a função f com o valor x quem é x? x é aqueles números que eu defini aqui então eu quero passar f eu quero passar x para f olha o erro ele falou que ele falou que para a função na linha 12 linha 12 é aqui o valor tem que ser um número real não uma lista ainda reclama que é uma normalista eu falo assim hum, interessante claro que vocês agora já sabem que numpy ele faz isso tudo automaticamente eu poderia passar se o x fosse um numpy array eu poderia tirar raiz quadrada sem problema nenhum como a gente já viu mas não é verdadeiro com listas eu tenho que criar uma função e tratar esse caso como que eu posso fazer isso? ah, fácil qual a ideia que vocês teriam aí? alguém me diz aí que poderia ser ser feito aqui qual a estrutura que nós estudamos que pode iterar sobre uma lista? vou beber água aqui para dar tempo Carlos, o numpy array é uma estrutura que já faz isso automaticamente nós estamos criando uma nossa agora o for isso o for o i eu também serviria mas o for é o mais adequado então for número em x e o que eu vou fazer? aí eu não vou mais aplicar raiz quadrada no x agora no número o que o for vai fazer? cada elemento de x vai retornar um número que eu botei como número se eu fosse preguiçoso eu botaria aqui n mas deixa número para ficar fácil posso botar aqui o x e botar números números a coisa de cada vez tudo bem vamos falar sobre isso já vamos rodar aqui esse programa aqui de novo rodei agora eu posso chamar meu f de x eu tenho x bonitinho f de x olha só o que aconteceu f de x rodou de x não aconteceu nada o que aconteceu aqui? quando eu chamei esse f e passei os valores de x ele entrou aqui calculou tudo que tinha que calcular e foi embora ele não me retornou a informação como o Carlos falou então para dizer que eu quero retornar a informação eu tenho que dar um return só que por que eu vou retornar para o usuário? eu aqui dentro eu vou dar um return número não faz sentido eu posso botar aqui resultado resultado aí eu vou botar aqui um return resultado né? vocês acham que isso aqui vai funcionar? não vai funcionar? está correto? está errado? o que vocês acham que isso vai acontecer? qual é o erro aí, Carlos? então vamos lá vou botar fora do fora aqui agora agora ficou certo, Carlos? teria que retornar um vetor tem que ser um vetor isso e se eu rodar assim agora? vou rodar aqui vamos fazer errado vamos fazer errado nesse caso só vai retornar o último valor do fora olha só retornou 2,5 retornou alguma coisa pelo menos muito bom, João exatamente 2,64 então para retornar um vetor eu tenho que criar aqui no começo vou chamar um vetor de resultado aí eu vou dizer que é uma lista agora resultado ponto apenas e adicionar um número e agora retorno o resultado manda ver vamos chamar o ecx agora olha que bonito exatamente todos vocês estavam certos em algum ponto é normal nós estamos construindo ainda a ideia mas então qual é a ideia do seguinte? Gustavo, a gente não é delícia comprar reis eu estou desprocurando na internet o que é isso é uma forma de escrever tudo embaralhado para ninguém entender só quem já entende o que vai acontecer? é óbvio que a função raiz quadrada ela já existe eu tenho até na biblioteca pai o que eu estou refazendo a biblioteca raiz a função raiz quadrada? eu estou fazendo de uma forma didática poderia ser milhada de outras coisas eu poderia fazer uma função que me retornasse os 10 primeiros fibonates vamos fazer isso ou melhor fazer igual àquela outra retorno de fibonates menor de 10 10 fibo n aí a igual a 0 a b 0 e 1 só o tal a e o n maior que 0 não sei se eu quero fazer de um jeito ou do outro jeito a, b, a, b 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 Return FIBA. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não entende? Já explica. Só corrigir a função FIBA aqui. Tá certo. Figo 7. Tá certo. 7 segundos. Olha, colocar o import dentro de Lease Comprehension não é uma boa ideia. É um custo excessivo e desnecessário se você tá querendo otimizar. Ah não, perdeu a formatação. Também colocar import dentro de função eu não gosto muito não. Tem que ser muito específico. Vamos lá. Deixa eu só responder o Carlos aqui. Quem perguntou? Não entendo quando você no console passa o comando FX. Aqui, Carlos. Vamos lá. Reparei ele aqui. F é uma função, correto? Quem é X? X é esse vetor. Um, dois, três, quatro, sete. F é uma função, não é uma variável. Deixa eu pegar o pipe F. Olha só. Fuxa. Então, quando eu chamo F de X, eu tô passando a variável X, que é uma lista por cinco números, e passando pra função F. O nome F é um nome um pouquinho cretino pra uma função, porque é muito pequenininho, parece que é uma variável. Então, o que ele tá fazendo, na verdade, é pegando esse valor aqui. Aqui, ó. Conseguiu ver? Aqui, ó, o declarado aqui. Não tá vendo? BFF. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Tá uma eletrônica. Beleza. Da mesma forma que eu defini a função Fibonacci aqui embaixo. Perfeito? Beleza. Então, vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Sim, é verdade. O que o Spyder faz pra mim é pegar esse buffer aqui e jogar aqui. O arquivo é sem título, mas o sem título é o nome do arquivo. Tanto é que ele roda aqui, ó. Untitled Death. Eu só não dei o nome próprio pra ele, mas ele tem nome próprio. O nome próprio dele é sem nome. Deixa eu salvar todos aqui. Sei que não é muito intuitivo, mas cabe definir um nome pra cada filho de exemplo de trabalho. Outra coisa interessante é que o Python, ele pode retornar múltiplos valores numa função, o que é interessante, às vezes. Digamos que eu quisesse retornar dois valores. Calcula. Recebe A e B. Então, vou botar aqui soma igual a mais B. É puramente idástico. Subtração A menos B. Eu vou retornar o time soma e subtração. Poder ir. Então, eu aperto F5 pra rodar. Aqui nem vê o rodando. Mas repara aqui, ó, aquele circuito. Então, vou botar calcula 7, 3. Verifica que ele retornou dois valores. Retornou a soma e a subtração. 7 mais 3, 7 mais 2. Eu queria botar múltiplo aqui também. A vezes B. Só pra... Não tá 2 e 2. É interessante perceber que eu posso passar mais de um argumento pra uma função que eu defino, só colocando aqui, desde que eu especifique os argumentos na minha declaração da função. E eu posso retornar mais de um valor desde que eu coloque eles como se fosse uma lista. O que ele retorna aqui, na verdade, não é uma lista. É chamado de tupla. Uma n-upla. Como é que fala o português? É um conjunto, tipo uma lista, só que ele tem uma característica. Ele não pode ser alterado. Se eu pegar esse resultado aqui, botar na variável qualquer, resposta. 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 Se eu perguntar qual tipo de resposta, ele vai falar que é uma tupla. Se fosse uma lista, eu poderia alterar o valor, né? Mas como é uma tupla, a resposta 0 é 10. Agora, se a resposta 0 seja 4. Ele vai falar que o objeto tupla não pode ser designado. Ou seja, eu não posso escrever nesse resultado. Ah, mas eu queria escrever esse resultado. Posso? Não, não pode. O que você pode fazer é fazer uma cópia de resposta em forma de lista. Eu dou o comando list, resposta. Aí ele retornou uma cópia de resposta como lista. Eu posso fazer resposta lista. Ou eu posso sobreescrever o lista. Mas o que ele faz? É retorna uma cópia e sobreescreve aquele valor. Agora a resposta é uma túpla. É uma lista. Agora eu posso escrever a resposta 0 igual a 7. Faltou igual. Resposta. Perfeito? Alguma dúvida? Estou aparecendo só os parâmetros de função. A túpla é uma lista que você não pode alterar. a vantagem dela é que ela é muito mais rápida. O que seria retornar individualmente caso? Me explica melhor. Eu retornei individualmente caso. Retornei o soma, o súbito e o multis. Individualmente em elementos diferentes de uma túpla. eu não entendi. Normalmente você retorna e você sai da função. Mas a túpla é a forma de você agregar múltiplos valores dentro do... Depois que você recebe, você pode dividir, posso. Posso dividir. Você vai colocar em valores diferentes. Me dá um caso concreto aí para você tentar entender. Por exemplo, se eu sei que calcula retorna três elementos, vamos dar um exemplo. Eu posso colocar em três elementos diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Calcula. Então, o padrão é uma túpla. Eu posso retornar uma lista. Eu posso tomar uma lista dentro de uma cúpula. Cúpula sete, três. Toma a lista lá. Operações do início. Operação do início que a gente mostrou era com o NumPyArray, né? NumPyArray que podia multiplicar, somar, subtrair. Eu posso, inclusive, retornar um NumPyArray aqui, ó. Só que eu tenho que importar o NumPy aqui. Import, NumPy, as MP. Eu retorno aqui o NumPyArray. MPArray. Vamos lá ver. Então, calcula. Sete, três. Retornou o NumPyArray. Aí, agora, eu posso pegar o RR de resultado. Eu posso pegar esse RR e somar com o RR. Então, a soma como a gente queria. Agora, se eu pegar aquele resultado anterior que eu chamei de resposta, se eu somar a resposta mais resposta, vai fazer aquela bizarrice de concatenação. quer dizer, importar essas bibliotecas, você quer informar isso na biblioteca. Malandro. eu vou falar para o final. Eu não ia falar, não. Não vou falar. Mas, quer dizer, não faz parte do curso. Entendi. Você quer exportar. Não faz parte do curso. Mas, no final, sobrou um tempo que você me lembra de ter mais duas aulas. E a gente, eu faço isso. Fica para a lista de... Porque aí, teria que olhar um pouco para cima de arquivos, etc. Não é difícil, é fácil. A gente veja no quinto dia. Ok? Então, vocês podem começar a criar funções que atendam às necessidades de vocês. Então, vamos falar. Eu falei para vocês logo no início do dia. Mas, por que você faria isso, cara? E que é uma função que só seja vista dentro do escopo daquela função? Isso é uma bizarrice. Dá para fazer, mas... A verdade é que essa complexidade adicional ela não gera nenhum benefício no teu código. Mas, sim, funciona dentro do Python. Para fazer uma função dentro de uma função, é só você fazer uma função dentro de uma função. O que você pediu para explicar é como se faz. Você chega aqui e faz def, def bizarro, ab. Poderia botar aqui def soma, ab, ficando a mais b. Funciona. Def subit, ab, ficando a menos b, def múltiplo. E eu não entendi o que você quer dizer com resultados individuais. Eu não vou falar um caso concreto. se eu pedisse isso, se ele fizesse isso, assim, 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 sem usar a computação. Daí eu digo como é que funcionaria. Aí você pode vir aqui, ó. Resultado igual mu, soma a mais b, a, a, e, o, subit, ab, banhox, ab, e, 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 O que você acabou de fazer, Natália? É uma tupla. O que você está pensando é inerentemente uma tupla. E você não está desenvolvendo uma tupla. Ah, tem como. Quer retornar um texto? Eu não gosto de retornar texto. Vou botar um calcula 3 aqui. Print não serve para nada. Print é o tipo de comando mais esdrúxulo que tem. Por que eu mostro print aqui? Eu não sei por quê. Porque você é uma pessoa infeliz. Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. É resultado. Vamos lá que a gente aprendeu na última aula. Soma igual a F. Soma. Subit igual a... Opa, SF é tudo errado. Subit. Multi igual a... Multi. Natália, perceba. Quando você retorna, você sai da função. Quando você sai da função, você não tem como voltar mais nela. Por isso, retornar múltiplos valores não faz sentido. Porque uma vez que você retorna o primeiro, você retornou o primeiro. Acabou. O que acontece aqui é o seguinte. Nesse calcula 2 bizarro aqui. Ele vai entrar, definir as funções. Aqui ele vai entrar numa subfunção e vai sair daquela subfunção. Então, ele está num nível mais profundo. Que é chamada do stack. Desceu. Subiu. Aqui ele desceu de novo. Subiu de novo. Desceu de novo. Subiu de novo. Aí, aqui ele subiu aquele nível. Que ele entrou inicialmente. Então, vou dar um exemplo aqui que a Tatiana achou que era o que você estava falando. Calcula 3... X. Não é X que eu voltei? Não, é 7, 3. Olha o que ele vai retornar. Soma, subit, limite. Só que o que eu faço com isso? Virou uma estrela. Não trabalho com isso mais. Isso aí virou uma bizarrada. Não tem o que eu fazer com esse dado. Aí eu tenho que fazer um puta processamento aqui para conseguir extrair os valores. 10, 4 e 2. A gente está falando de computação numérica. Isso não tem resultado prático para nós aqui. Para você fazer uma resposta para o usuário. Para assistir. Mas você entendeu essa questão do return? O return, ele sai. Talvez, talvez. O que você está falando é uma coisa chamada de geradores. Imagine o seguinte caso. Ah! Você já ouviu falar disso e queria saber como faz um gerador. Ah! Você fala assim. Conta até infinito. E dá o próximo número. Ele dá 1, próximo, 2, próximo, 3, próximo, 4, próximo, 5. Não. Porque nesse caso ele retorna de 1 em 1. Ele tem infinitos números para te dar. Mas ele vai te dando 1. Porque às vezes você pede o próximo e ele dá o próximo valor. Próximo valor. Próximo valor. Pode ser uma coisa de parada. Ah, tá. Então, tá. Tá respondido, tá respondido. Vamos seguir. Vamos falar, então, nos últimos 15 minutos de hoje. Vamos falar sobre arrays endodimensionais. Então, eu queria ser o nosso tópico principal de hoje. Eu até falaria que eu poderia passar 15 minutos, mas 15 minutos depois eu tenho que estar aqui cuidados dando aula e dar os valem-me-me-á. Provavelmente vocês todos vão estar lá. Se não estão, deveria. Vamos lá. Dados endodimensionais. Então, import NumPy. NumPy. NumPyArray. Então, eu falei que o NumPyArray é um objeto n-dimensional. N-dimensional quer dizer que tem n dimensões. Só que até agora a gente só viu uma dimensão. Que é uma linha reta, né? Então, como é que a gente cria um objeto n-dimensional do NumPyArray? Primeiro, vamos criar um array qualquer. ArrayM. Np.range. Array. 24. Tem esse m aqui. Ele vai ser os números de 0 a 23. O array n-dimensional, ele possui uma n, não é, uma ou mais dimensões. Então, no caso, ele aqui tem uma dimensão, ou seja, uma linha. Então, eu quero transformar isso num array de duas dimensões. O que eu faço? Eu vou usar, posso usar o comando? Reshape. Eu vou pegar M. Ou não, método. Reshape. 2,12, por exemplo. Ou seja, eu vou estar dividindo ele no objeto. Vai ter duas dimensões agora, ou seja, antes tinha uma dimensão com 24 elementos. Agora, tem duas dimensões. A primeira com dois elementos e a segunda com 12 elementos. Vamos rodar aqui. Vamos ver quem é N. N. Olha que bonitinho. O N é igual ao N, só que visto de uma forma diferente. E um detalhe, é muito importante. Eu acho que esse é o detalhe mais importante do dia. O N e o N são a mesma coisa. Vou provar. Quem é o primeiro elemento de N? Diz aí. E o primeiro elemento de N? Opa. Vou pegar o primeiro elemento de N. Zero. Vou alterar o primeiro elemento de N. Vou botar 10 aqui. Agora, vou colocar o primeiro elemento de N. Vou botar 999. O primeiro elemento de N aqui virou 999. Bonito, está certo? Fique o que? E N. 999 também. O que eu quero dizer aqui é que o reshape, que a dimensão que o dado tem, a estrutura que o dado tem, é uma visão puramente plástica, estética. E, no final das contas, na memória, todos esses dados estão em sequência. O encheio que ele não retorna uma cópia. Ele retorna um apontamento, uma nova organização daquele dado. Está ok? Meu Deus. Sim, então, se eu tivesse falando de matrizes, sim. A concepção matemática, computacional e física dos objetos, eles são equivalentes, mas não são iguais. Na aula, mais à tarde, eu vou falar de áudio valinear, eu vou entrar nesses tópicos. Aqui eu não vou entrar nesses tópicos, porque não é áudio valinear. Mas eu vou entrar nesse tópico na aula de áudio valinear. Posso explicar de novo, Ana. Eu quero dizer o seguinte. Lembro para você que eu defini aqui. Vamos limpar aqui para ficar mundo novo e vida nova. Definir a matriz, o array, não está em N. Ele é uma linha com 24 elementos, correto? E o N, eu redimensionei ele, ele tem uma dimensão só com 24 elementos. O N, ele é o M redimensionado, redestruturado. Agora ele vai ter duas dimensões, ou seja, vai ter duas linhas. Só que vai ter a primeira linha, dois elementos, e a segunda linha, dois elementos. Ok? Vamos lá. Então, temos o M e temos o M. Repara que eles apresentam diferente. Como é que a gente pode reparar aqui? Esse M, ele tem dois colchetes, está vendo? Início e final. E esse M tem um colchete só. Se a gente fosse olhar aqui, ele seria assim, ó. A gente olha organizadinho, né? Isso aqui, ó. Primeira linha, primeira linha. Segunda linha. Vai ficar arrumadinho aqui. Mais arrumadinho que tá ali. Esse é o N, né? Esse aqui é o N. O N não, ele é assim. E ele é maior. Maior e só tem ali. Quando eu redimensionei, eu remodei esse dado, vocês podem achar que o N e o N se tornaram objetos diferentes. Esse é o ponto que eu quero colocar. Não são. O N não é uma cópia de N. Ele é um apontamento. Ó, é mesmo que eu falo, o N é o M, só que eu dei uma maquiada nele, uma pincelada nele. Mudei a roupa dele. E como é que eu provei isso? Eu peguei aqui o N, o primeiro elemento do N, e coloquei um valor esdrúxulo, 9, 9, 9, 9, 9, 9. A gente sabe que não tava no N. O N antes era de zero. Poderíamos pensar como um ponteiro, sim. Aí, olha só, o N agora tem aquele valor esdrúxulo lá. Aí, tipo, pode ser... Se fosse uma cópia, o N estaria com zero ainda. Mas não é o que acontece. O N tá reestruturado e com 9, 9, 9, 9 lá. Essa foi a demonstração que eu quis dar. De que o reshape, apesar de mudar a ordenação do dado, ordenação não, a estrutura do dado, ele não cria um dado novo. Então, se eu tiver um valor N na memória, eu vou ocupar um tera de memória, e eu faço um reshape dele, vamos chegar nesse ponto. E eu dou um reshape dele, eu não tô criando uma cópia, eu tô criando uma nova visualização daquele dado. E aí a Ana pergunta, e se o N fosse 25 e eu desse um reshape 2 e 12? O que aconteceria? O que você acha, Ana, que aconteceria? E você vai acertar ela tendo dúvida. Não vai dar certo. True não, ele é true, 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 true. A verdadeira, a gente vai ser não por causa da estrutura. Antigamente, ele aceitava. Vamos lá. Repara aqui. Deu um erro interessante aqui. The Prequation... Então... Então... Olha só. O seu deu falso. Provavelmente a sua versão do Python é mais antiga que a minha. E o The Prequation Online tá falando, olha, a comparação elemento a elemento falhou. No passado dava falso. Só que no futuro vai retornar erro. Eles estão reestruturando a linguagem, o Nampai, pra dizer que você comparar dois objetos que não têm a mesma dimensionalidade, mesmo que eles sejam a mesma área da memória, vai dar erro. Entendeu? Isso são características de implementação. Poderia ser falso, poderia ser true. Eu poderia dizer, olha, se elemento a elemento na memória são iguais, eu vou dizer que é true. Isso é uma decisão de design. Por que que eles optaram? Não, o meu deu duas coisas. Deu falso e erro. Um homem, na verdade. Dizendo que, olha, na versão futura vai dar erro. Isso é um detalhe de implementação. Os vídeos vão ficar online depois. Tá, Gil? Eles não vão perder vídeo. Porque acontece, demora um tempo pro YouTube compilar lá e dar o upload do vídeo. E depois, ainda tem que fazer, a gente tem que fazer uma edição dos vídeos, pra tirar alguns timezinhos de perguntas, etc. Colocar o logo do seu corpo, blá blá blá. E isso vai ser feito, provavelmente, nos fins de semana. Então, só vai ficar disponível o vídeo, provavelmente, depois. Eu vou verificar isso. O Gil, com o sobrenome aí, de personagem de jogo de RPG. Ele procura aí. Slime. Deu, Kojima. Deu, Kojima. Vamos lá, então. Perfeito? Então, multidimensionalidade. Então, não pode. Se eu tiver 25 aqui, ó. Ele já vai chorar pra mim aqui mesmo. Deixa eu verificar isso aqui, ó. Não posso redimensionar um array de tamanho 25. Vai ficar no próprio site do C.C.O.P. mesmo. Lá do canal do C.C.O.P. É que o C.C.O.P. depois desse evento, o C.C.O.P. resolveu abrir um canal. Aí eles querem botar os vídeos antes lá. Entendeu? Eu tinha falado antes, eles não queriam abrir um canal, blá blá blá. Aí eles querem empolgados, por exemplo. Então, vai ter. Vai ter o canal do C.C.O.P. lá que ele vai botar o material. Talvez isso vai funcionar semana que vem. Não sei. Vai manter o canal. Mas se você procurar o meu YouTube, eu acho que tem aulas minhas lá. Acho que não tem. Desse assunto. Eu já dei esse curso em vários lugares. Vai ter um que eu vim no Observatório Nacional, que é exatamente esse conteúdo, que já está lá. É menos intimista, já vai ser aqui. Sim, é possível, Adriano. Eu vou chegar lá. Então, vamos lá. Então, eu posso ir mais além. Vou criar uma matriz que é redimensionada em três dimensões. Dois, três e quatro. Com três dimensões. Então, isso vai virar um cubão. Um cubão meio apertado. Mas é, 25 não funciona. Olha o ó agora ali. Olha o ó. Todo mundo aqui é ouvinte, gente. Todo mundo ouve. Não tem trabalho nenhum. Então, vamos analisar. Procura por Igor Morgado. Ah, não está escrito? Tranquilo, tranquilo. Fica aí, senta aí. Então, pega uma cadeira, pega um café. Procura por Igor Morgado, que você deve achar. Tranquilo. Fica de boa. Então, vamos reparar aqui. Agora, eu dividi em três dimensões, né? Vamos só terminar esse tópico aqui. E aí, a gente dá para perceber que eles estão esquadradinhos, três colchetezinhos aqui abrindo, né? Então, você tem. E aí, começa a ficar difícil visualizar. Você tem dois objetos, você vê, dois objetos, de três linhas e quatro colunas. Então, vamos lá. Dois objetos. Preste muita atenção nisso. Dois objetos, de três linhas e quatro colunas. E se fosse falar objeto, é dois objetos, de três objetos, de quatro objetos. Beleza. Dois objetos, cada objeto tem três objetos e cada objeto tem quatro objetos. Se a gente fosse pensar numa matriz, é um tensor, vamos lá. Não era uma matriz, mas uma matriz é uma matriz bidimensional. Num tensor, seria um tensor composto por duas matrizes. Agora, se a altura, se a largura, se a profundidade, é só você rodar o clube. Conseguiram entender isso? Isso é importante. Então, a gente pode fazer uma... Vamos pegar uma P aqui, igual a M, ponto, recheio, 6,4. Uma aqui, com parênteses. Então, vai ficar uma matriz bonita, lá, zero, um, dois, três. E reparem também, uma coisa que é importante a gente reparar, aonde cada número vai parar, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatro, cinco... Como é que é feita essa arrumação desses números? Um N aqui, ó. Zero até dez. E aí, a gente pode verificar a dimensionalidade de um determinado objeto desses. como? Ah, existe o... O método é o shape. O método vai retornar pra você qual é a forma que aquele dado está distribuído. Ou seja, o P são duas dimensões, a primeira com seis, a segunda com quatro. O O, ponto, shape, são três dimensões, a primeira com dois, a segunda com três, a terceira com quatro. Beleza? Então, você tem a estrutura. E aí, a gente pode também, nesse caso, eu vou só falar sobre isso e vou encerrar. Eu não posso, eu tenho outra aula pra dar. Eu não vou entrar nesse... Eu ia falar sobre o acesso ao array multidimensional. Vai ficar na próxima aula. Ana, toda vez que eu uso o console, eu aperto F5 antes aqui. O que que ele faz? Ele só executa esses comandos aqui pra mim. Pra mim, ele tá toda hora regerando as matrizes, os arrays, desculpa, eu só rodo o comando. Na verdade, é como se eu estivesse no console sempre. É só o protocolo aqui pra mim. pra facilitar a minha vida. Mas você ficou confuso exatamente em que assunto. Pergunte aí. Cinco minutos para as últimas perguntas. Faço as perguntas da dúvida de hoje. Eu tenho que mudar meu chapéu pra professor de álcool da minha... numérico. Entendi. Mas você resolveu a dúvida, né, Carlos? Ana, eu rodo várias vezes porque lembra que eu alterei o valor de M pra 999? Eu não quero ver 999. Isso vai ficar feio. Aí, se eu pegar aqui e botar M zero igual 99999, por exemplo, aí você vê que ele vai ficar espaçoso, né? O N vai ficar ruim aqui. O O vai ficar estranho também. Aí eu aperto F5 de novo, ele resetou tudo. Aí eu pego o meu N... Ah, tá. Você nunca vai escrever no console. O console é só pra fazer uma... pra fazer uma estrutura interativa. Não, o critério é você nunca vai escrever no console. O console só é usado pra você inspecionar o seu dado. Perfeito? Você quer fazer a inspeção. Você quer dizer, ah, eu quero ver como é que o meu programa tá se comportando. aí você vai rodar o seu programa. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E isso é pra você inspecionar. E como eu falei naquela aula anterior, deixa eu só botar aqui o coisinho que é o terminal. Deixa eu abrir o terminal aqui. Deixa eu compartilhar o terminal. Porque quando você deixa eu compartilhar o terminal e aí eu explico isso. Compartilhar o terminal. Vou dar um exemplo aqui. o que eu quero que você repare é o seguinte. Eu tô no terminal agora. Você tá vendo o meu terminal, tá? Vou dar um LX. Eu tenho um monte de antirons aqui. Como eu robo como é que eu executo o comando Python? Eu venho aqui. O corre, como eu falei. O corre é, vou v untitled 11.5. Preparar só aqui. Tem o meu... Exatamente aquele programa ali que a gente já tava fazendo. Então eu vou rodar ele. Python. É. Put. Ai, 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 tava funcionando. Como eu odeio o Windows? Como eu odeio o Windows? Ai, meu Deus. Deixa eu abrir um outro terminal aqui. Que é importante. Mas lá eu não botei de AI lá. É muito triste. Muito triste. Vou dar uma coisa aqui. Vai, tem. Não se preocupe, é que eu estou fazendo. Não se preocupe. Porque eu posso explicar depois. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Muito tarde, eu não vi. Obrigado. Então, mas o que você tem que perceber, eu vou voltar aqui para não perder tempo para isso. Eu tenho que estar fazendo isso. O que acontece é o seguinte, o Spyder é uma mistura de terminal e editor de texto ao mesmo tempo. Então, ele... Pode ser. Ele é terminal e editor de texto ao mesmo tempo. Então, o que ele está fazendo é economizando o meu trabalho de abre o editor de texto, edita o Python, salva, roda o Python. Abre o editor de texto, roda o terminal, salva e roda o Python. É isso que ele está fazendo. Ele está integrando isso. Por isso que ele é uma IDE. Ele facilita essa tua vida. Parece que o Python é isso tudo aqui. Mas o Python não é isso tudo. O Python é só isso aqui. Isto aqui é um editor de texto. Eu rodo aqui. Eu vou rodando ele aqui. Então, quando você rodar um programa em Python, ele vai rodar e vai sair. Sim. É quase a mesma coisa, Carlos. Não é exatamente a mesma coisa. Porque existe um debugger do Python também. Então, ele vai executar e vai sair. Se eu quiser verificar qual é o estado da memória, como que o programa está executando, eu rodo ele dentro do console. O console do Python. Eu pego o Python, abro. Rodo ele. Quando eu rodar dele, depois que ele terminar de rodar, a saída vai ser o estado... É o IPDB. Interactive Python Devang. IPDB. É igual o GDB. Quando ele termina de sair, de rodar, o estado que o ambiente vai estar é com todas as variáveis executadas. Todos os ambientes. E por aí vai. E aí eu posso ficar testando ali, brincando, sabe? É uma forma mais fácil de você trabalhar. Na próxima aula, eu vou tentar estar com Linux. Você usa Linux ou Windows, ano? Não sei. Em dois anos agora. Eu não sei, Carlos. Eu não uso o Spyder. Mas eu uso o PDB. Eu uso o VI. Eu uso o VI para tudo. Então, eu não saberia de responder isso. Pode ser que seja. Se você quer um integradão, você vai atrás do... PyBrands. PyBrands é integradão. Como assim, Leandro? Eu não posso ler aqui. Posso até pegar helps aqui, por exemplo. Eu quero saber o NumPy... Square Roots. Square Roots. Eu boto uma interrogação do Interventer. É Jack Brains... Py alguma coisa. Procura aí na internet. Jack Brains, Py, vai completar para você. Esse é o Windows. Ler informação colocada no console, é só você pegar o nome da variável que você quer ler. M, M. Aí você está perguntando. Se do... Do editor... Não. Não. O editor de texto, ele é uma coisa? Não. E o console é outra. O que o console faz, simplesmente, é executar o programa. Então, tem que apertar o F5 aqui, vai dar um grant file, tá vendo aqui? Eu poderia ler o... Eu poderia pegar a saída do console? Até posso. Mas é muito complexo. É muito interno do Python isso. Então... E para que você gostaria de fazer isso? O console, normalmente, é para desenvolvimento. Não é para o usuário. Então, não tem como isso não. Gente, eu vou ter que encerrar aqui hoje. Ana, se estiver comigo na missa ainda, você escreve um e-mail explicando bem a sua ideia, que eu te respondo. Mas pegue detalhadinho para ficar indo e voltando com perguntas. Detalhe bem... O que você quer saber, qual é o caso de hoje que você está pensando, que eu te respondo. Ele está falando aí. Não, pode mandar curiosidade mesmo. Mas pensa detalhadamente, você está para fazer uma resposta completa. Está compilando não, não está aí ainda. Não posso saber. Então, gente, quem estiver no curso de áudio linear, vejo vocês daqui a 18 minutos. Tenho que continuar tudo. Adeus. Tenham um bom dia. E... Um bom fim de dia a vocês.